Olá, hoje eu vou te ensinar como obter o seu certificado de vacinação da COVID-19. É super fácil, basta acessar o aplicativo ou o site da ConnectSUS e realizar o login. Logo na página principal aparece o ícone vacinas. Basta clicar que as doses da COVID-19 já vão aparecer. Clique novamente, confira as doses e clique no botão da parte inferior, Certificado de Vacinação COVID-19. O sistema vai gerar um pré-documento e nesse momento você pode selecionar o idioma desejado. Eu vou escolher o inglês. Depois, para gerar o documento, basta clicar no link superior da tela escrito PDF. PDF. Pronto, o documento faz algumas perguntas, mas o documento já foi gerado. E agora você pode encaminhar por e-mail, por mensagem ou até mesmo pelo WhatsApp.